E aí, peraí, antes disso, pai, vamos comemorar aí, ó, bater palma pro Crazy, um ano ruim. Pô, mano, sobrevivi, hein? Sobreviveu um ano, pai. Já tô contando, um ano e seis, sete dias. Você é mais antigo que a Sayuri, não? Não, a Sayuri chegou um pouquinho antes ainda. Quanto tempo você chegou, Sayuri? Eu, um ano e três meses. Você pega, então pega uma faca pra mim ali. Como que é, Crazy? Fica aí, um ano, explica pra nós aí os projetos que vai vir. Quando, peraí, que tá a luz do contrário, peraí. Então, pai, como que é aí, um ano aí? O que que você vê, a mansão evoluiu, pai? Cara, Toguro, evoluiu demais. Evoluiu bastante, assim. Pode o charme, você tava lá ontem, pai. Tanta gente que eu vi passar na mansão, tantos artistas, tantas pessoas famosas, que eu nunca ia ver na minha vida, assim, que no longo da minha vida, eu nem acho que eu nem ia conseguir nem chegar perto dessas pessoas, e eu vi, assim, muito rápido. E eu cheguei na mansão Marão, e a mansão Marão estava em construção ainda. A mansão estava... Acho que tinha finalizado um pouco a construção, né? Na parte de trás do quarto e tudo. E dali pra frente, eu acompanhei toda a mudança, toda a evolução, participei e ajudei bastante. Eu sou muito grato por isso, a você, pela oportunidade de ter me concedido trabalhar lá na mansão, oportunidade de deixar eu fazer as coisas que eu acreditava em fazer. E aprendi muita coisa com o Toguro também, aqui, as pessoas estão chegando agora. O Toguro me ensinou muita coisa, não só aprender a trabalhar com a internet, mas até ser um ser humano melhor, fora da internet, fora das câmeras. A gente aprendeu muita coisa com ele, e a mansão Maromba me ensinou muita coisa, só que eu aprendi a respeitar a mansão Maromba primeiro, é o que eu falo. A gente tem que aprender a respeitar a mansão Maromba. Acima da mansão Maromba, Toguro. Então, quando a gente tem esse respeito, cara, acontece muita coisa de boa. Tem muita gente que chega e não tem esse respeito, sabe? Não aprende a ter o respeito pela mansão Maromba, pelo nome mansão Maromba e pelo Toguro, né? Cara, tá vindo tanta coisa, tanta coisa, eu já tô em outra parada aqui, comecei na mansão Maromba, já tô em outra parada, já aconteceu. Envolveu a cada semana, né? Até ontem o Cruz administrava, começou na edição, depois foi pra administrar a edição, depois foi pra administrar a mansão, depois foi pra podcast, e hoje tá indo funk, na música, no trap. Agora daqui você não sai mais não, cara. Só se eles me tirarem daqui, né? Se eles me tirarem, se eles quiserem que eu não esteja mais aqui, eu não vou falar, não vou achar ruim nem nada, aí depende deles. Porque eu faço o trabalho que tem que ser feito, eu faço de coração. E o que eu falo pra essa molecada aqui, eu explico, não é questão de soberba, que eu sou mais que eles, eu passei pro lugar que eles não passaram. É questão de vivência e talvez ensinar o caminho certo a não errar, porque eu já errei muito no caminho, já tomei muito golpe também, já fui passado pra trás muitas vezes, já tomei muita porta na cara. Então o que eu tento passar pra eles é isso, é trilhar o caminho que eu trilhei pra eles passarem fora desse caminho, pelo menos o caminho ruim, né? E pelo caminho certo. E aqui é o lugar que eu queria ter lá no começo, quando eu comecei a cantar, eu queria estar aqui agora. E que eles estão tendo essa oportunidade, essa estrutura, tudo, marketing, tudo. Cara, eles têm tudo aqui, não tem nem o que falar. É daqui pra cima, não tem outro caminho pra ir pra trás. Então quem chegou até aqui, pode se sentir um privilegiado, um abençoado, um sortudo de estar nesse time, que são milhões lá fora, um monte mandando um direct pra mim. Tem moleques bons, né? E vários bons. Eles vêm, eu mostro pra eles. Eu mostro pra eles que tem vários bons, que eles veem como eles têm a sorte e são abençoados de estar aqui. E tá realizando o sonho deles, né? Aí agora só depende deles. Como dependeu de mim, lá no começo da Mansão Maromba, eu lutar pela minha vaga. Porque foi uma luta. Se eu não luto por aquilo, tinha outro que ia lá e lutaria, e teria feito o meu trampo. E hoje estaria aqui no meu lugar. Então eu lutei por aquilo. Abediquei muita coisa da minha família, das minhas coisas, do meu tempo. E tô aqui. Entendeu? Mas a base pra mim é Mansão Maromba. Jamais vou esquecer Mansão Maromba. Hoje é Mansão 3M, mas eu jamais vou esquecer Mansão Maromba. Eu posso estar em qualquer lugar. Isso aqui não... Beleza, é bonito, é legal. Tem piscina, tem tudo. Só que você fala pra mim, você quer ficar aqui ou na Mansão Maromba? Eu falo que eu quero ficar na Mansão Maromba. E sempre foi assim. E eu não tô mentindo, né? Nem da boca pra fora, é do coração. Sempre quis estar na Mansão Maromba. Eu me sinto bem lá. Só que aqui agora eu tô por eles também. Eu tô pra ajudar eles. E eu quero saber de você, se eu fui um bom funcionário. Na realidade, o Crazy, ele evoluiu como pessoa, como funcionário, né? Ele chegou com a função e foi ganhando o espaço dele, né? Então tudo que aconteceu na sua vida, Crazy, foi mérito seu. Porque é feio, pai. Não adianta falar que minha mulher é gata, né? Vai falar, não. Tem muita gente que fala, não, só tá ali porque é gata, né? Porque é mulher. Todo mundo fala, oportunidade só é dada aí, ó. Seus vagabundos. Todo mundo fala nos comentários, só ganhou oportunidade porque é mulher. Crazy, pai. Feinho. E ganhou o espaço dele. Então ganhou que... Eu acho que o futuro, Cruizo, não é só hoje, sabe? Não é só o que a Mansão já te proporcionou. Eu acho que a possibilidade que a gente tem aqui é de estar tendo essa mesma conversa aqui em Mônaco, Dubai, Portugal, sei lá, qualquer lugar do mundo. Vocês têm a possibilidade de fazer o seu futuro de vocês, né? E hoje a Mansão Maromba proporciona a Mansão 3M existir porque essa mansão aqui só não tem lucro. Até hoje a música nunca me deu um lucro, não me deu um lucro, né? Fora os contos dos canais, a gente não teve nenhum lucro com a música. E a gente não pensa aqui pelo dinheiro. Eu não tirei a Rafa do Guarujá pensando em dinheiro, eu não tirei o DF do Pantanal pelo dinheiro, eu não peguei os meninos no farol pelo dinheiro, não trouxe a senhorita da sua cidade pelo dinheiro, né? O senhor aí pelo dinheiro, né? Não tirei você da sua mãe, pai, né? Sua mãe foi lá no primeiro dia pelo dinheiro. Então eu acho que vocês estão privilegiados porque vocês estão vivendo algo puro, algo pureza. E o mundo não é puro. Chamate também, né, pai? Saiu de qual cidade? Da Paraíba. Da Paraíba, pai. Paraíba e tal. Então, vocês não estão aqui pelo dinheiro, né? Vocês estão aqui por... Acho que aqui é uma terra de pureza, né? Eu quero ouvir o set aí de vocês aí. Como que é esse set aí? Como é esse set aí? Nossa. E parabéns ao Cruza Next Day. Comemode mais anos aí. Eu tô mais. A família é cheia. A família é cheia? A família é cheia. Quer gravar a parte dela, lá, pai? Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. É que eu quero as cores, quero amores. Eu não tô cansado de sentir todas essas dores. Quero todas essas cores, sentir seus sabores. Oh, mina, você sabe que eu me sinto muito loser. Não quero viver um romance, poser. Não quero te namorar pra fazer pose. Você sabe que magoado eu sou bem rude. Se eu já te fiz chorar, então me desculpe. Mas quando você me encara, meu coração te chama. E meu corpo sente um calor. E se for a de semana, meu sorriso não ganha. E não ter você será pavor. Mas quando você me encara, teu coração te chama. E meu corpo sente um calor. E se for a de semana, meu sorriso não ganha. E não ter você será pavor. Mas sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Já vai te rolar em seu cabelo, caixa do pedruz. A dispensar as amigas com mais desculpa. Não quer sair comigo, desbrava a madrugue. A dispensar pijama, só quer usar minhas blusas. Se no corinthias eu for camisa 10. Me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você. Fico com você. E nós vai pro samba, pro funk tão bom. E chegando em casa é fogo, neidredom. Borra a maquiagem do batom marrom. Somos duas notas que encaixam no tom. Eu sou chamate. Camisa like Kenner. Quer ser minha Kylie Jenner. Eu sou seu Travis, né? Eu sou chamate. Camisa like Kenner. Quer ser minha Kylie Jenner. Eu sou seu Travis, né? Que brilha lá no céu. Se você me pedir, nem sei se vou poder te dar. Te dou todo o amor que tenho no meu peito. Quem sabia se você queira ficar. E ficar comigo, baby. Se encaixar na minha lady. Só peço que não me deixe. Com você, mato, me acende. Eu conheci você na praia de boa viagem. E do nada já veio roubando a cena. Sempre que eu te vejo, penso em satanagem. 50 tons de cinza e a minha morena. Ela me falou que eu era o seu neidinho. Que meu beijo já viciava mais do que cocaína. Menina, eu tenho no meu corre fazendo grana. Pra te botar na poste, eu tô na coelha. E a vida é no intensamento. A minha vida é dela. Ela é da zona sul, eu sou menor favela. A distância não separa, mas eu quero ela. O casar de maluqueira, princesa e a fera. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Não vou parar de te querer jamais. Independente do meu corre, você tá comigo. Romeu e Julieta, um casal sagaz. Eu e ela é sol e lua, somos imbatível. Mas a gente briga por besteira toda hora. Você arruma as malas dizendo que vai embora. Muito indecisa, pare e pensa, volte agora. Já mais trocar e um minuto é a nossa história. Então fica tranquila. Entre elas você é a escolhida. Agora tu não tá mais sozinha. Naveguei em ilusões e horrores. Vamos adjeto e TV, vem cá menina. Temos tão pouco tempo reflita. Aproveita nosso dia a dia. O relógio tá contando as horas, mas olha que fita. Vem, baby. Eu e você juntinho, somos dois crazy. Sei que você quer me ficar comigo. Pode vir mulher me chamar de seu amigo. Ela sabe bem que eu gosto da pegada dela. Eu não vivo sem minha verdadeira donzela. Vamos viajar pelo mundão. Confiar no menor, segurar minha mão. Gosto de te dar carinho. Sei que nosso amor é proibido. Ela é de maior e eu sou menorzinho. Vem, 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 vem. Posso ter a honra de te chamar de meu bem. Em quatro paredes, nós dois juntos fica sem. Vem, 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 vem. Sei que você vai... Lembro daquela morena dos olhos verde. Um metro e sessenta com um sorriso imperfeito. Que fez o bom rapaz se apaixonar de novo. Quebrei minha promessa. Será que sou? Brisei na dela, me encantei. Achei minha pichula nessa, eu acertei. Casal do ano, da década e do século. Meu passatempo predileto. Oh, 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 oh. Brisei na dela. O teu sorriso é tão lindo, não consigo te esquecer. É dia e noite, é claro, só pensando em você. O tempo é cruel, meu bem, a ansiedade é pura. Só tô aqui pra expressar um pouco da minha perda. Meu amor, volta pra mim, por favor. Meu amor, tô te esperando. Meu amor, o que eu fiz de errado pra você. As brigas são maturidade junto com o prazer. Meu amor, volta pra mim, por favor. Meu amor, tô te esperando. Meu amor, o que eu fiz de errado pra você. As brigas são maturidade junto com o prazer. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. Eu sei que você vai ficar pra sempre aqui comigo. O quê que é isso? O coração é a resposta de botar as músicas pra rodar, parada. Mano, assim, que nem eu falei, eu falo de novo, mano, se depender de mim, esses moleques vão bater top 1 no Spotify, o que eu puder fazer, eles podem contar comigo pra qualquer coisa, eu não sei muita coisa, não aprendi muita coisa na música, mas o que eu puder passar pra eles, vou passar, e que depender de mim, eu falo, vai chegar, vai chegar, com garra, com luta, com força de vontade, nós vamos chegar lá no top, nós vamos dar trabalho, hein, descreve. Vocês conhecem o Banu Charms aí? Quem conhece? Só de nome, eu acho. Ele é mais velho? Caramba, não conheço o Banu Charms ou não? Não, mas a música dele agora mesmo eu não lembro, não, porque eu tô mais, sabe? Imaginei, hein, sozinho eu tô na favela, são Robin Hood, eu acho que essa é a primeira lá. Bateu agora milhão aí na música, e um cara reconhecido daquele, vim, Crazy, ele tá na minha captura, mandou uns 50 mensagens, tu gura, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e ele vem atrás de nós, mano, então, vai vir só pra agregar, acho que ele é o chapa ali, e dá pra fazer alguma coisa. Tá bem, o chapa, é isso mesmo. Então, galera, só o fuzil que vai vir aí, acompanha. Bora comer, agradecer a pizzaria, quem é, pai, que puxou o bonde aí da pizza? Buja, né, que é a música deles? Por favor, não, vamos, 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 vai, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Apresenta, apresenta, pai. Cadê a Rafa? Foi a Rafa, foi a Rafa que chamou a gente. Oi. Agradeço aí. Agradeço, agradeço. Ah, muito obrigada, a gente são muito bons, o convite demais. Não, mas tá me pensando em agradecer? É o Lorenaz, fala você. arroba nossa é arroba Lorena bufê de pizza e o meu arroba é arroba chefe Ricardo Oliveira Mogi Mogi das Cruzes aqui pertinho você cachou ele? sim esse outro dia a gente tava no maior fome, vamos começar a mancaçar aí entramos em contato com eles rapidinho, eles responderam, eu só fui rapidão sério, incrível ela queria que eu trouxesse umas pizzas só pra vocês eu falei, não, vou lá e faço as pizzas direto lá mesmo Zin Roló, acho que é a primeira parceria nossa com pizza que vem parabéns parabéns aí ensinou o Neve a fazer pizza e aí menor eles me ensinaram já sabe, se não der certo eu me ensinaram é isso aí, né pai tá aqui ai minha pizza ai agora aqui o nosso pít se tiver bom aí ó a pizza da pizza é da pizza não estou aqui na pizza, mano caramba, eu sou mais velho aqui eu sou mais velho aqui oh, eu sou mais velho aqui eu sou de laforçoso porra traz aí a pizza traz aí a pizza o que é então o Freddy tá toda torta, não é de boa né A memuração, o ano e a pizza do DF Eu vou experimentar aqui Aê, se tiver boa aí, ó É de que? De queijo É como que é? Toscano, tô escano Tá boa, tá boa Aêêêê Tá boa Tá bom